Chá de inhame, para que serve, benefícios e como fazer. O chá de inhame é feito a partir de um vegetal quase mágico. Ele ainda realizou um lugar religioso em certas culturas como a África. Eles ainda têm um festival anual dedicado ao chá de inhame. E o agia detido pelo povo Igbo, o que se traduz em comer inhame. Na Índia, está associado à deusa da riqueza. Como é um tubérculo resistente que pode crescer quase em qualquer lugar e quase nunca morre. Também se diz que tem abundância eterna. E as pessoas a comem em ocasiões como deu ali. Além de sua natureza mística, os chá de inhame é uma bebida altamente nutritivos. Eles são consumidos de forma diferente em várias partes do mundo e possuem inúmeras variedades. Você pode comê-los de tantas maneiras diferentes e torná-los parte de sua dieta diária. Você pode usá-los em vez de batatas brancas quando fizer sopa mista de legumes. Ou comê-los com carne assada ou até guisados. Você pode até fritá-los e fazer bolinhos. Uma pesquisa simples no Google levará você a inúmeras receitas fáceis e algumas não tão fáceis. Propriedades. O chá de inhame é uma fonte maravilhosa de fibra alimentar e carboidratos complexos, que são digeridos lentamente no intestino sem causar flutuações desnecessárias nos níveis de açúcar no sangue. Esta propriedade faz com que seja qualificado como um alimento de baixo índice glicêmico, apto para pessoas com diabetes. Inhames também são particularmente ricos em vitaminas como vitamina A, vitamina C e vitaminas do grupo B, como vitamina B6, tiamina, niacina, riboflavina e ácido fólico. Minerais necessários para sustentar uma vida saudável, como cálcio, cobre, potássio, manganês, ferro e fósforo também podem ser encontrados no chá de inhame. Para que serve? Agora que você já sabe um pouco sobre o inhame, irei falar para que serve. Ajuda a prevenir certos tipos de câncer, ajuda na saúde feminina, proteja o coração, aumenta a imunidade do nosso corpo, auxilia na perda de peso, melhora o sistema nervoso, entre outras utilidades essências para a nossa saúde. Benefícios chá de inhame 1. Atua no tratamento da pele e cura os problemas respiratórios. O chá de inhame tem sido usado como medicina tradicional na China, Coreia e Japão desde séculos. Ele contém a lantoína, uma proliferação celular que acelera o processo de cura quando aplicada atopicamente em úlceras, fúrculos e outras doenças de pele. Sua decocção também é conhecida por estimular e aliviar a irritação brônquica, tosse e outros problemas respiratórios. 2. Boa fonte de vitamina B6 O chá de inhame é uma boa fonte de vitamina B6, que é necessária ao organismo para quebrar uma substância chamada homocisteína, que pode danificar as paredes dos vasos sanguíneos. Altos níveis de homocisteína também podem levar a ataques cardíacos, apesar de terem baixos níveis de colesterol. Assim, acredita-se que um bom suprimento de vitamina B6 no organismo reduz o risco de desenvolver doenças cardíacas. 3. Suporta o sistema endócrino O chá de inhame é particularmente útil para mulheres na menopausa. Ele contém uma enzima que fornece uma alternativa natural à reposição hormonal em mulheres que atingiram a menopausa. O chá de inhame também é conhecido por apoiar o sistema endócrino feminino. Sua raiz tem sido tradicionalmente usada em conjunto com a lactação. A progesterona artificial também é adicionada ao inhame selvagem como progesterona. Os andrógenos e a cortisona foram quimicamente fabricados a partir de fios mexicanos nos anos 60. O chá de inhame apoia o sistema endócrino feminino. O chá de inhame apoia o sistema endócrino feminino. 4. Fonte de antioxidantes O chá de inhame contém antioxidantes saudáveis que também possuem propriedades anti-inflamatórias. O beta-caroteno e a vitamina C neste tubérculo funcionam bem para se livrar dos radicais livres amigáveis ao câncer. Os radicais livres podem danificar o corpo em reação ao DNA, então os antioxidantes trabalham para reduzir os danos causados por esses radicais livres. É também um excelente alimento para quem sofre de artrite e asma. 5. Baixo índice glicêmico Diabéticos podem beber o chá de inhame sem se preocupar com o aumento do nível de açúcar no sangue. O índice glicêmico de um alimento reflete os efeitos do alimento no nível de glicose no sangue de uma pessoa. A rápida absorção de glicose não é desejável, então o chá de inhame eleva o nível de açúcar no sangue lentamente em comparação aos açúcares simples e, portanto, é altamente recomendado como um alimento saudável com baixo índice glicêmico.